Saiu a nova pesquisa, pesquisa da Genial Quest para a Prefeitura de São Paulo, então vamos conferir como está essa disputa por aqui. Ricardo Nunes, do MDB, que tenta a reeleição, aparece com 22%. Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 21%. Da Atena, do PSDB, 17%. E Pablo Massal, do PRTB, 10%. Agora temos uma outra tela com Tabata Amaral, do PSB, alcançando 6%. Marina Helena, do Novo, 4%. E Kim Kataguiri, do União Brasil, 3%. Temos também pesquisa com João Pimenta, do Partido da Causa Operária, e Ricardo Senesi, do Unidade Popular, que estão empatados com 1%. Altino, do PSTU, não pontuou nessa pesquisa. Assim como Fernando Fantauzi, do Democracia Cristã, indecisos 7%, voto branco ou nulo, ou não, vai votar 8%.